Eu vou até apagar aqui de novo, faz um tempo que eu não falo isso. Como é que eu faço para botar um clique em uma imagem? É bem simples, como se fosse um clique no botão normal. Eu já tenho a imagem criada aqui em cima, o objeto da imagem. Aqui eu fiz a ligação dela com o front-end, fiz um findViewByID no objeto criado lá no XML. E agora eu simplesmente vou chamar um objeto deste, no caso o imageViewDataInicial. .seronclicklist. Beleza? E aqui dentro do seronclicklist eu tenho que criar um new view onclicklist. E a partir do momento que eu der o tab aqui para completar, ou se eu clicar aqui em cima do view onclicklist, duas vezes, ele já completa o método de clique para mim. Então a partir de agora tudo que eu botar aqui dentro do public void onclick, ele vai executar quando eu clicar sobre essa imagem. Como se fosse um botão e como se fosse um imageBunnel. Só que a imagem ela não tem nenhuma resposta visual, certo? Ela vai continuar estática, diferente de um imageBunnel ou de um botão que ele tenha o retorno visual do clique. Para o que eu quero aqui, a imagem atende melhor porque eu não tenho nenhum retorno visual. E é isso que eu espero dessa minha interface agora. E essa é a diferença, a gente botar um clique em uma imagem ou no imageBunnel. O imageBunnel ele vai ter o retorno ali do movimento do clique para o usuário. E na imagem não, ela vai continuar estática, porém vai executar o que a gente botar aqui dentro do onclick.